Paulo Laurentino é um criador espetacular, é uma criatura inventiva, um poeta dos pincéis, do vídeo, é um cara que tem um olhar privilegiado sobre muitas das coisas que a gente pensa fazer ou gostaria de fazer. É um gênio criativo, um gênio multimídia, multicultural, que se expressa das mais diferentes maneiras e sempre com muito talento e muita inventividade. Eu acho que o Paulo trabalha formas e cores que vêm lá de dentro, dessa e de outras existências. Eu acho que ele consegue transmitir uma interioridade, uma profundidade muito grande nas coisas que ele produz, nas coisas que ele cria. Paulo Laurentino com uma câmera na mão é tão bom, é tão produtivo, é tão espetacular quanto o Paulo Laurentino, artista plástico, o Paulo Laurentino roteirista de criações super loucas e geniais. eu adoro esse cara, eu cultuo realmente uma admiração pelo trabalho dele, eu quero cultivar esse conceito de melhorar a gente interior e exteriormente, mental, espiritualmente, fisicamente, através da arte. Portanto, eu aconselho Paulo Laurentino, eu prescrevo Paulo Laurentino, eu indico Paulo Laurentino. Meu nome é Fernando Parracho, sou jornalista e moro em Curitiba, Paraná.